Jovem vai se livrando, procurando amor, procurando paz, carinho, vai se encargar, mesmo... Eu que legal? Jovem vai se livrando, ó... Aqui na do outro lado da rua, tá vendo a do outro lado da rua? Tá vendo lá? Jovem vai se livrando, ó... Faz coisa bonito, tá lá do lado, do lado, tá... Tá vendo? Coisa difícil, o jovem vai se livrando... Obrigado.